E aí gente, beleza? Vamos pra mais um vídeo aí E eu tenho uma notícia maravilhosa aqui pra passar pra vocês, tá? Tô aqui sentado na frente da minha casa aqui E... o tão esperado, vamos dizer assim, KINAI dos motoristas de aplicativo saiu, tá? Como vocês podem ver aqui, eu tô aqui no Diário Oficial da União, tá? No Comitê Gestor do Simples Nacional, tá? E como vocês podem ver aqui, ó, o KINAI do motorista de aplicativo saiu, tá? Eu vou... deixa eu ler aqui pra vocês Não vou ler tudo, então vou ler só uma parte O Comitê Gestor do Simples Nacional no uso das atribuições Que lhe conferem a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 O Decreto nº 6038, de 7 de fevereiro de 2007 E o Regimento Interno aprovado pela Resolução CGSN nº 1, de 19 de março de 2007, resolve Aí entra o artigo aqui Artigo nº 1 Fica incluída no anexo 11, da Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 2018, a seguinte ocupação Então tá aí o nosso KINAI, galera, motorista de aplicativo Certo? O KINAI é esse aqui, ó, eu vou deixar na descrição do vídeo também, tá? Abaixo do vídeo aqui, pra depois vocês verem Então o KINAI é esse aqui, ó, 4929-9-99 Tá? Pra que que é o KINAI? O KINAI é pra você que vai se cadastrar no MEI, pra contribuir com o INSS Certo? Agora você tem um KINAI correto, o KINAI certo de motorista de aplicativo Tá? Até então não existia KINAI apropriado para motorista de aplicativo Então isso é uma conquista Agora a gente tem o KINAI correto Tá? E como vocês podem ver aí, hoje, motorista de aplicativo é uma profissão Vamos dizer assim Tá? Então tá aí, gente O KINAI Certo? De motorista de aplicativo Uma vitória, uma conquista E... Agora Creio eu que a gente vai conquistar muitas coisas ainda Tá? Mas o mais importante aí já tá acontecendo Que é o KINAI, beleza? Então se você gostou desse vídeo Deixa seu like no vídeo Ajuda eu aí, compartilha esse vídeo E você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal Que nós vamos postando aí tudo sobre Essa... Essa área aí de motorista de aplicativo, beleza? Então me ajuda aí Compartilha, curta o vídeo Tamo junto Qualquer coisa deixa seus comentários aí Eu vou respondendo conforme... O meu tempo aí, beleza? Um forte abraço a todos Fica com Deus Tamo junto Valeu